Salve, amigos do programa Cobertura. Na cobertura de hoje eu vou conversar com Mauro Heder, meu amigo pastor Mauro, meu amigo Maurinho, um cara maravilhoso, vai estar a Camila também, esposa dele, que na realidade não existe um sem o outro, a gente com certeza vai ter um papo super legal com Mauro e Camila. Salve, Maurinho, Camila, como é que vocês estão, meus amores, tudo bem? Tudo bom, Luísio, Deus abençoe, é um prazer estar aqui com você. Tudo ótimo, Luísio. Bem, eu queria conversar com vocês algumas coisas que eu presenciei, que eu vivi, que vivenciei com vocês, mas eu acho que é muito relevante a gente conversar um pouco sobre essa sua escolha, sobre a escolha que Deus fez na sua vida de escolher você para que você se tornasse um pastor e como é a vida, tanto para a esposa quanto para o marido, essa vida de pastor que a gente sabe que é uma vida que não é fácil, é uma vida corrida, uma vida de trabalho, uma vida árdua e que precisa realmente de muita entrega. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como começou e a gente vai esticando a conversa pouco a pouco, eu vou perguntando tudo o que eu puder a você. Beleza. Como você disse, Deus é quem escolhe, não é como uma profissão que a gente almeja no sentido humano. é obviamente que Deus, quando ele escolhe alguém, ele mesmo coloca no coração dessa pessoa o desejo pelo pastorado, tanto é que a Bíblia fala, aquele que almeja o episcopado, excelente obra, deseja. O próprio Deus coloca no coração da pessoa o desejo pela obra pastoral. E eu, muito novinho, 16 para 17 anos, me converti, eu estudava aqui no Alto, no Palácio de São Paulo, e eu sempre ouvia o Evangelho, minha mãe falava para mim do Evangelho, mas nunca tinha entrado na minha vida, sabe? Até que o Evangelho fez sentido para mim, até que o Espírito Santo entrou na minha vida, e eu me converti, Jesus me salvou, entrou na minha vida e me chamou para segui-lo. E, de repente, eu senti o chamado de Deus para servi-lo. Veio um pastor de fora dos Estados Unidos pregar no Brasil, ele era missionário, e divulgou o seminário da Igreja de Cristo em Brasília. E aquilo ficou ardendo no meu coração, eu falei, eu quero fazer seminário, eu quero ser pastor, eu quero fazer faculdade de teologia. E Deus foi abrindo as portas, e Deus foi movimentando tudo para que eu fosse para lá estudar, não havia mínima condição, custo de vida caro em Brasília, pagar faculdade, pagar moradia, pagar, enfim. Mas eu fui para lá como convidado, fui o primeiro seminarista interno, estudei de graça, morei de graça. Então, Deus abriu as portas, e quando Ele chama, Ele providencia, né? Para que aquilo se concretize. Então, Deus realmente me chamou, eu coloquei esse desejo no meu coração, e aqui estou eu já servindo a Deus como pastor, eu me formei em 2004, fui consagrado a pastor em 2008. E eu sou ruim de matemática, estamos em 2021, façam as contas aí vocês que eu vou errar. São alguns anos, né? Quantos anos, meu? 2021 para 2008? 13. 13 anos. Fazer igual meu filho, contar no tempo. Mauro, essa luta, a gente já se conhecia, eu conheci você, eu conheci o seu irmão antes, conheci você depois que você voltou para Teresópolis, que você ainda estava vindo aqui algumas vezes, e essa questão, cara, que você falou que é caro, que é difícil, mas e quando você vai, né, porque depois que você é consagrado, depois que você se torna pastor, ainda tem que ter um lugar que você vá fazer o trabalho de pastor, porque você tem que se dedicar muito. E essa vida, o pastor é remunerado, e como funciona isso? O pastor, ele recebe porque é pastor 24 horas, você não é pastor só na hora que está dentro da igreja, você é pastor na hora que você está em casa, alguém precisa, como que funciona isso? Exatamente, deixa eu explicar, olha só, eu quando me formei, depois de ter sido consagrado ao pastor, eu continuei trabalhando, eu trabalhava com móveis planejados, era projetista, tinha meu trabalho, meu sustento, e era pastor auxiliar numa igreja, né, a igreja me dava uma ajuda de custo, 300 reais, para ajudar na gasolina, alguma coisa assim, né, mas eu tinha meu trabalho, meu sustento, para sustentar minha família, a igreja me dava essa ajuda, e eu trabalhava, eu pregava, dava aula na escola dominical, visitava, fazia o trabalho de um pastor, aconselhava as pessoas, mas eu sempre tive o desejo de trabalhar integralmente na obra de Deus, sempre tive o desejo de dar, como você disse, 24 horas do meu dia para Deus, né, até que um belo dia, a igreja, a primeira igreja batista em Teresópolis, né, a qual eu era membro, na ocasião, me fez o convite para que eu pudesse ser o pastor adjunto da igreja, e a igreja queria um pastor em tempo integral, a igreja fez o convite para que eu deixasse o meu trabalho, a fim de que eu pudesse ser pastor em tempo integral, e a igreja me remuneraria, a igreja me sustentaria, a fim de que eu pudesse deixar o meu trabalho, para poder servir a igreja em tempo integral, então, eu sou pastor ali, já são sete anos, eu fui para lá em 2014, então, são sete para oito, eu sou matemática, eu não sou bom, não, 2007... 721, é. Isso aí, isso aí, então, eu estou ali e trabalho ali, então, a igreja me sustenta, né, a igreja todo mês dá minha remuneração para que eu possa sustentar minha família e, assim, dar atenção à igreja. Como você disse, eu faço isso, atendo os irmãos, eu ensino a palavra de Deus, eu visito, eu vou aos hospitais, eu vou à UPA, agora, na pandemia, por exemplo, eu não parei um dia de trabalhar, não parei de visitar os irmãos, não parei de ir à UPA, não parei de ir aos hospitais, os hospitais agora estão muito difíceis de ir, por causa da pandemia, não estão deixando entrar, mas à UPA, de vez em quando, eu consigo ir lá para fazer visitas, só quando não é Covid, né? Mas, quando os irmãos me chamam para ir nas casas, eu vou fazer oração, eu vou conversar, muitas pessoas precisando nesse momento difícil, então, eu tenho trabalhado bastante, muitos velórios, tenho ido a cemitério, o trabalho não para, muita gente precisando realmente e, graças a Deus por isso, porque Deus me chamou e é o que eu gosto de fazer, cuidar de pessoas, orientar pessoas na palavra de Deus, é o que Deus me chamou para fazer, é o que eu faço com muito gosto. Então, aí vem a Camila na minha pergunta agora. Camila, o que que acontece? Quando, né? Tô falando assim, a gente tem que perguntar e tem que entender, né? Quando a gente tem alguém na nossa família que tem que ficar 24 horas dividido entre todas as famílias, porque a congregação é uma família muito grande, né? E a gente realmente tem que dar atenção. A mulher, ela se multiplica, né? Ela é abençoada também, porque a mulher de pastor, ela não é apenas a mulher de pastor que tá em casa tranquila, não. Pelo contrário, ela cuida dos filhos, ela é o esteio do marido quando o marido também precisa, porque ele é um ser humano, é um cara que vai ficar cansado e que pega a força de Deus, mas também precisa ter tranquilidade do lar para ficar bem. E nessa hora, como é que é esse trabalho árduo da mulher, que sempre sobra para a mulher, ela trabalha muito e essa importância não pode ser esquecida. Como é que é essa sensação e como que é ser esposa de um pastor nativo como o Mauro é? Então, não é fácil, né? As pessoas romantizam muito o ministério, acham que é uma coisa fácil, mas não é, porque a gente tem que estar disponível 24 horas, é como se fosse realmente um médico, né? Você tem que atender e muitas vezes eu tenho que estar junto com ele, atender junto com ele, às vezes é alguma questão de casal, às vezes é alguma questão de uma mulher sozinha, solteira, e às vezes eu preciso estar junto também. E eu preciso, em casa, ter um ambiente no qual ele chega e possa relaxar, né? Possa descansar, porque são muitos problemas, muitas dificuldades, são muitas situações nessa pandemia, então tem sido mais difícil ainda, que tem muita gente passando por muitos problemas, e acaba que quando ele chega em casa, se ele pegar mais um turbilhão de problemas, ele vai pirar. Então, às vezes a gente tem que filtrar muita coisa, problemas com o filho, problemas com a casa, mas assim, o Mauro, ele é privilegiado por Deus, assim, porque ele consegue dar conta de tudo, às vezes, mesmo com toda a sobrecarga dele, ministerial, ele é super presente na vida dos filhos, super presente na minha vida, nas minhas situações, eu trabalho fora, né? Então, ele está sempre me ajudando no que ele pode, então a gente é uma parceria, né? Um ajudando o outro, né? A Bíblia diz, é melhor serem dois do que um, assim, um ajuda o outro. Então, nós vamos caminhando dessa forma, para que seja um ministério abençoador na vida das pessoas. Realmente, esse período de pandemia, né? Muitos casais estão separando porque a rotina mudou totalmente, aí o casal está em casa, aí você começa a não entender o problema do outro, você começa a presenciar as crises um do outro, e você esquece que, muitas vezes, a pessoa viveu aquilo sozinha porque você estava, naquele momento, na rua, no seu trabalho, e hoje, acaba que isso está aflorando muito, né? A gente tem notícias, a gente sabe, de muitos casais que se desfazem, onde o trabalho de um pastor, de um ser humano que não vá para falar e sim para ouvir, não vá para falar por ele, nem das suas ideias, e sim para levar o conhecimento que Deus botou na vida de cada um, o que Deus capacitou cada um para fazer. Isso é muito importante, realmente é legal demais quando um casal fala que não é fácil, você não vai chegar lá falando, a vida de casal é maravilhosa, tudo mil maravilhas, né? Não é assim. Então, é legal que as pessoas veem a realidade disso, né? Para quem não conhece a Camila e o Mauro, a Camila faz um trabalho também, não entendo muito bem esse trabalho também, aproveitei que são vocês dois, não acabei com o papo do pastor, porque essa questão de pastor é sempre, né? O Mauro sempre é o pastor Mauro, é meu amigo Maurinho, pessoa que eu amo muito, que eu tenho um carinho absurdo, e é um cara competente no que faz, a família dele é uma família que eu realmente tenho um apreço e um carinho fora do normal, são pessoas que fazem parte da minha família, para mim, e sei que a recíproca é verdadeira. Mas vocês também trabalham e orientam as pessoas, né, Camila, sobre essa questão do autismo. E essa questão é uma questão que, para mim, foi muito legal eu entender mais, e cada vez eu quero conhecer mais, ela é apaixonante, porque a gente enxerga que o que estraga, ou o que a gente pode fazer de mal, é a falta de informação. Isso é que eu. E além de todos os presentes que Deus deu para vocês, que vocês são pessoas abençoadas, vocês ainda aprenderam a ter um entendimento dessa questão do autismo, vocês dividem isso com outras pessoas, ajudam outras famílias, ajudam outros pais. Eu queria que você falasse um pouco sobre a situação de serem pais de um autista, de como isso impactou no início, como isso hoje é uma benção na sua vida, como que isso está, como que é isso? Como que um pai deve fazer, uma mãe deve fazer? Sim, no início não é fácil, porque a gente diz, até nós mães e pais de crianças especiais, a gente diz que é realmente um luto o que nós passamos, porque morre aquele ideal, aquela criança ideal que a gente sonhou, nos padrões que a gente está acostumado, e nasce uma criança especial e com demandas totalmente diferentes. E o autismo, diferente de algumas outras síndromes que têm um padrão, o autismo não tem muito um padrão. Ele vai ter alguns sinais mais evidentes, mas alguns vão ser mais leve, outros moderados, outros severos, uns vão comprometer a parte cognitiva, outros não, outros a parte motora, outros não. Então, a gente vai tendo que descobrir, junto com o nosso filho, as limitações dele. O Emmanuel, a gente descobriu, ele estava bem novinho, ele estava com um ano e 11 meses, e aí logo começamos a correr atrás, buscar ajuda, e entramos logo assim que foi diagnosticado com as terapias, que o autismo não tem cura, não tem uma medicação, e o que mais vai ajudar essa criança, e que fez total diferença na vida do nosso filho, é as terapias, são as terapias. Então, o Emmanuel, desde um ano e 11 meses, ele faz terapia. Hoje, ele foi diagnosticado como, na época, era o autista clássico, que ele tinha todos os sinais evidentes. Hoje, ele já é um autista leve, com as intervenções, com o tratamento. Hoje, ele já é diagnosticado como autista leve. Ele é uma... A gente brinca aqui em casa que ele é autista do Paraguai. Eu falo que esse garoto é um autista do Paraguai. Tanto é que, quando a gente comenta, às vezes, a gente chega num lugar, por exemplo, ele está fazendo parkour. Tem uma aula de parkour aqui na cidade, ele adora pular em árvore, subir, trepar, correr para lá e para cá. Então, a gente, às vezes, tem que comentar com o professor, que ele, às vezes, é meio disperso, não presta atenção, por causa do autismo, igual eu, assim, ainda está me segurando aqui, que eu estou tremendo aqui. Ele costuma de mim isso aí. Então, a gente tem que falar com o professor, explicar. Ele falou, nossa, não parece. Eu falo, é autista do Paraguai. No início, nós levamos ele em vários médicos, neuro, psiquiatra, inclusive num geneticista aqui em Teresópolis, que ele é da UFRJ, e atendi aqui em Teresópolis, ele fez vários exames. E, depois de alguns anos, nós voltamos nele e o geneticista disse, olha, se eu não tivesse atendido ele alguns anos atrás, eu não daria o laudo de autista para ele. Porque os tratamentos, as terapias, fizeram muito bem a ele, sabe? Então, a gente identificou. O grande problema é porque, antigamente, não se tinha tanto conhecimento quanto temos hoje. As pessoas, quando viam uma criança meio paradinha, meio caladinha, muito quietinha, não, isso aí é assim mesmo. Ou então, muito agitada, isso aí é assim mesmo, é saúde, deixa ele aí, daqui a pouco, dá um suco de maracujá para ele, sabe? Então, e aí a criança ficava deixada de lado. Então, a gente precisa atentar para a criança. Eu comecei a ver, Emanuel, um pouco atrasado. Eu falei, esse garoto está meio atrasado, esse garoto está meio atrasado. E Camila, não, assim mesmo, tal. Não, nunca quer enxergar. O grande problema é, às vezes, a gente não querer enxergar e aceitar que o nosso filho tem algum problema. E eu percebi, às vezes, o homem é mais frio, e fala, o garoto tem alguma coisa. E aí fomos pesquisar, comentamos com os familiares, minha mãe começou a pesquisar, foi no doutor Google, e aí me deu um papel, e eu li, Emanuel, de cima a baixo, tinha 99% daquelas características. E era o autismo, né? E aí nós fomos correr atrás e descobrimos, realmente, ele tem vários laudos de geneticista, de psiquiatra e de neuro, dizendo que ele é autista, ele faz essas terapias aí há muito tempo e, graças a Deus, ele está indo bem, né? E quando nós descobrimos, Terezópolis não tinha nada referente ao autismo. Era muito, porque são terapias, tem a terapia da fono, da psicóloga, da teó, mas Terezópolis não tinha, mas precisa ser algo muito específico para o autista. E não tinha em Terezópolis, né? Então, isso foi muito difícil. Não tinha T.O. em Terezópolis, não tinha psicólogo especializado em autismo, fono especializado em autismo. E Deus mandou uma pessoa, assim, que foi maravilhosa na nossa vida, que é a fono dele até hoje, né? Acompanhei ele até hoje. E hoje nós temos, assim, várias clínicas, né? O Emanuel faz terapia numa clínica muito boa e que tem todo o suporte para ele, né? Tem toda uma atenção, não só para ele, mas para nós também, familiares. Eu faço terapia nessa clínica também para me ajudar a lidar com as demandas dele. Eles fazem atendimento com a gente para nos ajudar a lidar com certas circunstâncias, para certas adaptações. Então, ela dá um suporte imenso, tanto para o Emanuel como para nós, familiares. Porque é muito difícil, é uma caixinha de surpresa. Cada hora é uma demanda diferente. Eles vão crescendo, vai vindo outras questões. E hoje, graças a Deus, assim, tem muitas oportunidades de tratamento para os nossos filhos aqui em Terezópolis. Não precisamos sair daqui. Mas é preciso, como o Mauro disse, hoje também nós temos uma associação de pais de autistas, é a Associação TEIA. Eu comecei a frequentar bem no início também a associação. Durante o tempo, eu fui vice-presidente da associação. A Valéria é mãe de um autista, o Lucas, que fundou essa associação, que dá todo o apoio para os pais e para as crianças. Hoje, a Associação TEIA tem um centro de atendimento com voluntários para terapias para essas crianças, ali no centro da cidade. Então, assim, isso é maravilhoso. Hoje, os pais têm apoio, tem uma troca. Até o nome TEIA significa isso, troca de experiência entre amigos e familiares dos autistas. Então, assim, é realmente uma troca. Tem terapia para os pais, tem todo um acompanhamento, tem orientação. E eles fazem um trabalho, assim, maravilhoso, a associação aqui na cidade. Dá todo o suporte. Então, na realidade, o importante disso é o diagnóstico. Porque se vocês não tivessem, se o Mauro não tivesse tido esse estalo e você fosse empurrando com a barriga, quanto mais tempo a gente fica negando, mais tempo você perde que você possa estar ajudando o seu filho. Exatamente. A evolução do Emanuel é em relação ao tempo que vocês agiram mais rápido. Exatamente. Quanto mais cedo você começa o tratamento de maneira precoce, você dá mais possibilidade do seu filho melhorar. Então, é isso aí. Fica uma dica boa, né? Preciso depois, Camila, se você puder falar o telefone, antes de terminar o programa, o telefone da associação, até para as pessoas que precisarem entrar em contato. Acho que fica uma dica muito legal também, para, no caso, a educação pública, né? Porque algumas crianças que têm algum... Qualquer aspecto, né? Qualquer... Como é que vocês chamam o espectro, né? Qualquer relação a esse espectro, que essa pessoa tenha essa condição de ter esse laudo para que comece o tratamento. Porque tem pessoas, principalmente as pessoas que estão realmente na educação pública, às vezes os pais não têm tanto conhecimento, não têm tanta facilidade. E precisa do apoio dos professores, das orientadoras, dos diretores, para que seu filho possa vir a ser atendido. E logo depois, que esse laudo seja rápido e um pouco direto, para que os pais possam correr atrás da ajuda ao seu filho, né? Porque se a gente já tem uma vida difícil, se as pessoas já têm uma condição financeira difícil, e ainda por cima tiver uma criança que o tratamento não venha, ela vai ter no futuro mais comprometimento. E isso vai atrapalhar muito mais a vida de ambos, né? A vida da família e a vida dessa criança que depois vai se tornar um adulto com muito comprometimento. Então, é muito importante isso que vocês falaram. Aproveitando esse gancho, eu queria para a gente concluir algumas coisinhas assim, né? Dar um nozinho. Vocês encontraram, depois que vocês tiveram essa experiência e começaram a viver isso dentro da igreja, dentro do mundo de vocês, né? Sendo pastor, família de pastor, trabalhando assim, vocês começaram a ter contato com outras famílias da igreja, vocês fazem apoio a algumas famílias que também tenham crianças especiais, filhos, autistas. Vocês conseguiram ajudar algumas pessoas assim? Existem pessoas que procuram, que não têm vergonha de procurar, ou que a vergonha atrapalha? Como funciona isso? Dentro da igreja em si, a gente teve poucas pessoas, mas dentro da associação, dentro da associação, muitas famílias, e assim, até fora, as pessoas ficam sabendo que a gente tem filho autista e a gente ajuda, orienta, dá todo o suporte, né? É o que eu falo, a gente elimina 90% da burocracia para as pessoas, né? Porque a gente passou tudo e a gente vai eliminando isso e vai dando os caminhos, né? É o fato da gente acabar sendo muito conhecido por eu ser pastor e saberem, né, do Emanuel, muita gente liga para mim ou liga para a Camila, ah, você pode ajudar fulano de tal, porque eles estão percebendo que o filho dele tem algum atraso, aí a gente passa o telefone da Camila, a Camila entra em contato, já começa a ajudar a família, né? É assim que a gente tem feito com muita gente, né? E assim, um tempo atrás, né, uma mãe que eu ajudei, que é assim que ela descobriu o autismo do filho, ela me deixei todo o passo a passo até em relação às terapias, ajudei, e esses dias ela conversando comigo, né, e ela toda feliz, ela falou assim, nossa, eu consegui, eu fui uma Camila na vida de uma amiga minha, aí eu falei assim, como assim? Uma amiga minha descobriu o autismo no filho e eu consegui ser uma Camila, como você foi na minha vida, me direcionou, consegui ser na vida dela também uma ajuda. E isso, assim, não tem preço, porque a gente sabe quanto foi difícil todo o processo, e se a gente puder facilitar a vida, porque dessas mães, desses pais, para a gente é um privilégio, a gente é muito mais abençoado do que a gente abençoa. E a questão do diagnóstico precoce é fundamental. Hoje eu sempre falo, é melhor você pecar pelo excesso do que pela falta de preocupação, de cuidado. Então, assim, atrasou, a criança, tem crianças que demoram um pouco mais a falar, um pouco mais a fazer algumas coisas? Tem. Mas se demorou, corre atrás, investiga, analisa, porque é melhor... É melhor que não seja nada. Às vezes, chega lá na frente e não foi nada. Foi só uma... Ontem mesmo, eu estava conversando com uma médica que ela falou, eles começaram a suspeitar que o filho era autista, aí já colocaram na fono, começaram a correr atrás, e a criança melhorou, e não era. Hoje ele está com três aninhos, está falando, está interagindo, e não era autismo. Mas o tratamento precoce tirou essa dúvida, né? Então, eu estou conversando aqui, infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas vou falar para Camila e Mauro que vocês vão ter que voltar no programa, de repente, daqui a uma semana, uma semana e pouco, porque eu tenho certeza que, através desse nosso papo, vocês estão abençoando muitas pessoas, quebrando barreiras, que as pessoas não tenham vergonha, porque não é vergonha nenhuma perguntar, correr atrás, ajudar, o que a gente pode fazer para um filho, a gente faz, o que a gente pode fazer para um amigo, o que a gente faz. Minhas considerações finais, que agradeço ao Mauro. Mauro, eu queria que você fizesse as suas considerações finais, você e Camila. E muito obrigado por ter participado comigo do programa Cobertura, cara. Amém. Eu que agradeço, Bruno, pelo seu convite, é um prazer estar aqui com você no seu programa Cobertura. Deus abençoe os seus telespectadores aí. Foi um prazer poder falar um pouquinho da nossa vida, da nossa família e colaborar aí com pessoas que possam estar nas mesmas situações que nós. Camila está pegando aqui o telefone da associação para passar para você aí. Ela vai passar o celular da Valéria. Eu vou passar o telefone da Valéria, que está aqui mais fácil, que é a presidente da associação. E ela é uma pessoa maravilhosa, que me ajudou muito no início e me ajuda até hoje e ajuda muitas famílias aqui na cidade. O telefone dela é 21-9-8689-5379. 9-8689-5379. É só entrar. Tem qualquer suspeita, tem qualquer dúvida, liga para a Valéria, conversa com ela, marca uma entrevista na associação. Com certeza, toda a equipe lá vai estar à disposição. Então, eu também, Mauro, a gente se coloca à disposição para estar ajudando, não só em relação ao autismo... E a associação fica ali atrás do Shopping New Fashion. É ali pertinho, do lado do Shopping New Fashion, na lateral ali. Eu só tenho a agradecer a vocês mais uma vez. E você que precisar, é só entrar em contato com a associação, entrar em contato com o Mauro. Mauro, Deus te abençoe sempre. Muito obrigado. Amém. Eu te abençoe, Bruno. Obrigada pelo convite. Vocês são especiais. Vocês também são demais. E quem quiser mandar perguntas ou alguma coisa sobre esse assunto, manda para a gente para o programa Cobertura. Esse foi o programa Cobertura. Muito obrigado, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Cobertura